Bom dia, oficialmente bom dia em Pipa Chegamos aqui pra conhecer as praias de Pipa Vim com essa roupinha aqui porque a gente veio numa van, né? Um pouquinho longe de Natal até aqui E agora a gente vai fazer um passeio de lancha Eu vou tirar essa blusa pra colocar aquela de proteção Porque senão, gente, eu vou torrar mais ainda e vou morrer Não vou aguentar até o fim da viagem E provavelmente na lancha a gente vai ficar longe dos outras pessoas Provavelmente vai tirar a máscara E aí eu vou mostrar todo o passeio pra vocês Diz que a gente vai ver golfinhos Então, tô aqui na expectativa Na lancha a gente fez uma parada pra entrar no mar aqui no Andapé A gente foi como, gente? Coletinho pra poder aproveitar, né? E eu medrosa como sou, ainda fiquei amarrada naquela boia Que tem uma corda Mas eu tenho certeza que essa oferenda ia voltar pra lancha Porque vai que a oferenda vai embora e a manja leva, né? E... Agora deu uma nublada, o sol escondeu Foi até bom, né? Porque aqui fica um hormaço, não imagina? Aí o sol está pecando, queima até o couro cabeludo da gente Porque senão o meu tá queimado O meu tá queimado O meu tá queimado Gente, eu achei bem bonitinho essas lojinhas Todas combinadinhas assim, olha Fica na avenida Baía dos Golfinhos, ó Aqui em Pipa Gente, olha que climinha gostoso Que tem esse restaurante aqui na Praia do Amor Em Pipa E ó, e aqui é o corredorzinho que vai pro banheiro Olha só que charminho É tudo muito bem decoradinho Deixa eu ir ali mostrar mais perto pra vocês Olha, tudo bem assim decoradinho Tudo bem fofinho mesmo, sabe? Ó E aí aqui, ó Personalizadinho, ó Aí tem do homem também lá do outro lado Ó, essa aqui é a partezinha que fica antes ali do banheiro, ó Nossa, muito fofo E aí de mulher fica pra lá E aí de mulher fica pra lá E do homem fica pra lá Achei muito bonitinho, olha Tudo muito fofo aqui Tem bastante cenário assim pra tirar foto Mas eu mostro pra vocês ali do outro lado E aqui são os salões que a gente pode, né Pedir as porções, as coisinhas Ó, é tudo muito lindinho aqui Ah, achei muito lindo mesmo Olha E aí você almoça o quê? Beira Maro Olha A gente tá aqui no topo, né E aí a praia fica logo ali embaixo Agora está dando uma leve subidinha Mas daqui a pouquinho para, gente Ainda continua super quente Olha só que coisa linda, gente Tudo instagramável Pra tirar várias fotos lindas Fica aqui no restaurante Amou Ó, tem um balancinho ali, ó Ó, que lindo Verdade E ali tem também, olha Uns chalézinhos, sabe Umas cabaninhas Bem bonitinha também pra foto Aqui é muito legal Porque ali agora tem um povo morto Dormindo Mas, ó Tudo muito lindo aqui Eu tento Eu tento To fight Oh, Lord Cause sometimes Sometimes We just Don't know We can do Anything Together If we just try Gente, ó Pra curtir a praia Tem que descer uma escadaria De 85 degraus Misericórdia Parece, né Uma tirolesa, olha Mas a gente não sabe se é não Que tem, tem, né Mas eu acho que só os corajosos Não pra nós Olha a vista, gente Coisa linda Meu Deus Mas aqui também Se você não olhar bem pro chão Assim, você vai Porque uma parte é de madeira Uma parte é de concreto Uma parte é de barro É, não pode contar, né Gente, o trem aqui é perigoso, hein Olha Os degraus são tudo de tamanho diferente Olha O que é que faz sentido? Um banquinho aqui Pra você ficar de boa Ui, aí aqui volta a ser madeira Chegamos Não é muito não, gente A gente achou que fosse ser mais sofrido Pra descer, sabe Ai Olha só Ai, tem até umas redinhas aqui Lá em cima tem também Rede, piscina Pra gente aproveitar Olha Ah, que coisa linda É praia do amor Olha Que lindo Aqui tá com bastante guarda-sol montado Mas quase não tem ninguém Ai Ó Tem bastante Coisinho montado Ó Pra lá também Mas tem pouquíssimas pessoas Praia super vazia Gente, fala sério Olha que coisa linda Ah Que lindeza E E Aqui areia bem fofinha Ó Muito lindo Olha só Tudo aqui de pedra Ó Ai vai formando as piscininhas Muito lindo Gente, agora a gente deu uma passadinha na praia do Madeiro É uma praia bem bonita A gente vai ficar um tempinho aqui banhando Uma praia bem bonita Ó Cheia assim de matas São Quantos degraus? Cento e Cento e cinquenta degraus Ave Maria A gente vai descer Vamos subir a outro esquema Ó Que coisa linda E tá aparecendo assim nublado Porque hoje o sol ele tá sapeca Ele tá indo e voltando E a hora que a gente vai filmar ou fotografar Ele se esconde E aí de repente ele aparece Como se não houvesse amanhã Olha que coisa linda Mas ali tem umas nuvens assim Mas ignorem Porque essas nuvens daqui Não é igual as nuvens de São Paulo Que é tempestade Sabe, ó É uma praia bem bonita Bem ampla Tem bastante faixa de areia Olha Tá Eu dei bastante lugar aí pra você ficar Se você quiser Tem lugar guarda-sol Enfim E agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou entrar no mar um pouco Eu sou o que de Deus Não só de passeio A gente vive A gente quer também Curtir um pouquinho desse marzão Gente, olha só Já começamos a subida Pra ir Embora da praia Do madeiro Se eu não me engano São 150 degraus Gente, o negócio é Cabuloso Aí tem uns corrimãozinhos Mas olha Você tá em forma Ai, ai É muita coisa Aqui você já faz trilha Faz natação Faz tudo Praia completa Vamos ver a pior parte Olha como é que é Os degraus, gente Gente Esse pedacinho aqui dá medo Também, ó Que é meio desbarrancado Aqui, ó O negócio é meio desbarrancado E meio desbarrancado Que é meio desbarrancado E meio desbarrancado Até mais E meio desbarrancado Alguém desbarrancado O negócio é por Tchau, tchau. Gente, chegamos. Achei que não chegava mais não. Agora aqui a gente vai subir para o mirante. É o mirante. Agora é uma trilhinha mais sossegada. Olha que lindo. Conseguimos chegar no mirante, gente. Que vista linda. A areia está logo aqui. Aqui a faixa de areia. Depois tudo isso. O marzão. E aquele céu lindo. Aqui é tudo assim. Bem verdinho. Tudo assim. Bem bonito. Para lá também. Tudo mato. E essa vista maravilhosa. E aqui é de graça. Não precisa pagar. Nem para acessar a praia. Nem para vir no mirante. Aí só o que você consumir mesmo que é pago. Para finalizar a nossa noite. A gente resolveu ficar no hotel. Pedir coisa no iFood. A gente pediu tapioca. Porque eu não estava com fome de comida. Nem vontade de lanche. Nada. E quando a gente chegou do passeio. A gente foi para a piscina. E depois a gente tomou banho. E agora bateu aquela fominha. Mas leve. Não estou com muita fome não. E o sono está demais. Então bora comer e dormir. Que amanhã tem mais aventuras por aqui. Olha só. São bem grandes as tapiocas. Eu nem sei onde que pediu. Que meu namorado pediu. Foi no iFood. A dele é essa aqui. Eu acho que ele deve ter pedido calabresa com queijo. Vem meio capenga né. Mas a minha eu pedi só com queijo. Veio certinha. E olha isso aqui gente. Que delícia. De banana, doce de leite e canela. É um tamanho muito bom. A gente pediu só uma doce para dividir. E uma salgada para cada um. Eu não como muita banana porque eu passo mal. Mas como vai ter. Porque eu não como. Eu vou me dar esse luxo. Ai que delícia.